Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo, né, jogando Fortnite. Vocês pediram pra eu trazer e eu tô trazendo novamente. Pra quem não assistiu o primeiro vídeo da minha primeira vez jogando ele, eu vou deixar o link aqui no card, vai lá dar uma olhada depois que eu acho que você vai gostar mais... Acho que você vai gostar bastante. Bom, eu fiquei perdida demais nesse jogo, ainda estou porque ainda não sei jogar, tanto que eu não sei construir. O que é o mais importante nesse jogo, assim, né, uma das coisas mais importantes é construir e eu não sei fazer isso. Então, tipo, resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês que eu realmente não sei e que eu me viro só atirando, né, mas fazer o quê? Antes de tudo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nada. Então, vamos lá, né? Opa! Agora é pra eu escutar os tiros. Vocês reclamaram demais que eu tava sem fone, agora eu acho que eu vou escutar, né? Não sei se esse fone tá funcionando ou que eu não tô ouvindo nada. Acho que agora não tem som, né? Pelo amor de Deus. Porque eu tô ouvindo o que vocês estão ouvindo, então eu espero que não tenha nenhum som. É, não tô ouvindo nada. Mas, beleza. Quando carregar aqui, eu volto. Ai, tá com som agora. Beleza. Bom, galera, vamos começar então aqui. Ah, tem mais carregando. Tá, jogar. Beleza, solo. Já tá certinho. Preações natalinas já disponível. Ah, depois eu faço isso, hein? Posso fazer um vídeo especial até. Eu não sabia que tinha isso. Vamos começar. Tempo estimado, 3 segundos. Já foram 6. Tá. Entrando. A internet também é um pouco lenta. Eu vou me virar, velho. Eu não sei jogar. Esqueci de ver a dica que vocês me deram no outro vídeo antes de começar esse. Sou um pouco burra. Eu devia ter visto. Eu li tudo, mas eu não lembro. Eu respondi a todo mundo, mas eu não lembro. Então, vai assim mesmo, né? Beleza, casinha. Muito esperta. Muito esperta. Tá, se alguém vier, eu tento matar, né? Se eu não morrer já de primeira, tá ótimo. O ruim é que as outras pessoas sabem construir. E eu não sei, entendeu? Tipo assim, agora eu não entendo, eu não sei fazer. E aí, tipo, eu não construo, porque eu não sei. Então, uma coisa que eu sei atirar, assim, de sniper não. De sniper não dá certo. Mas, eu acho que eu sei com as outras armas, né? Eu espero. O melhor jogo assim, pra mim, é o GTA. É o único que eu vou... Ninguém tá me ouvindo, né? O único que eu vou melhor, é o GTA. Onde é que não vai cair? Não sei. Ai, meu Deus. Onde que nós caí? Eu caí ali. Nem sei, velho. O que é que se é um lugar bom pra cair? Pessoal que eu jogo tudo em... Ih, já lá. Já mostrei o Wi-Fi e tá ruim. Pessoal que joga comigo, eu tudo entendo qual que é o lugar bom, qual que é o lugar ruim. Eu só caio. Vou cair ali na fazendinha, ó. Parece uma fazenda. Não, vou cair naquela lá, mais longe. Mais distante. Espero que tenha arma, mano. Porque eu tenho uma incrível sorte de cair em um lugar que nunca tem arma boa. É um negócio, assim, muito incrível. Espero que não tenha ninguém caindo aqui também. Porque eu não quero começar com o conflito já. Beleza, peguei atadura. Tô ouvindo baú de baú, hein. Onde tem baú? Aí sai o meu gosto. Onde tem baú? Meu Deus, eu tô ouvindo barulho. Para de pesca. Eu não sei pra que que serve. Não, burra. Eu não sabia o que que serve pra pescar. Mas a funcionalidade aqui no jogo. Achei. Eu não sei se essa arma é boa. Vou pegar, né? Não sei. Vou trocar aqui. Troquei. Sei lá se essa arma é boa. Só tô indo. Tem mais baú. Tô ouvindo barulho. Ah, não tô achando não. Quero ir pro combate. Vou nem pegar. Se tiver arma aqui. De distância. Eu não vou nem catar. Tá. Tá. Acho que eu já tenho essa. Gente, eu acho esse jogo bom. Pra quem assistiu meu primeiro vídeo, vocês perceberam que eu gostei muito. Mas depois eu fui jogando mais, né? Pra tentar, inclusive, treinar. Né? Não deu muito certo. Mas eu fui jogar pra treinar e tudo mais. Sei lá. Perdeu um pouco a graça. Eu comecei a achar ele meio chatinho. Não sei se é porque eu ainda tô treinando, tô aprendendo. Ou se é porque ele é meio chato mesmo. Assim, tem muito jogo melhor. Sendo sincera aqui. Mas como eu sei que muita gente gosta dele, tô trazendo, né? 55 pessoas vivas. Um pouquinho, hein? Opa. Essa velha é incrível. Eu nunca encontro ninguém. Aí depois do nada surge todo mundo. Aí eu pego o povo que sabe construir. Aí eu tô ferrado. Opa. Olha um cara ali, ó. Eu vou lá. Se ele souber construir, nós também é ferrado. Mas eu vou lá. Tão bosta. Fica aparecendo. Um monte de coisa. Leva um susto. Que arma que eu uso, hein? Vou usar essa. Acho que eu tô fazendo uma grande burrice. Mas eu vou fazer... Eu vou usar essa. Porque essa eu vou melhor. Sei lá. Nossa, mas que demora. Não tem como correr, não? Essa arma é péssima. Vou trocar pelo vício. Vou pegar, vou catar. Nossa, eu fiquei com medo. Esse jogo me dá desespero. Minha Nossa Senhora. Ah, nem tem como vir por aqui. Sou burra. Olha, já me deu um negócio ruim no coração. Esse jogo é o mais desesperador. Ah, eu quero isso aqui, ó. Eu acho que não dá pra beber mais, né? Ah, deixa aí. Tô estranhando isso aqui. Já matei. Sem construir, hein? Tá aqui. Não quero esconder. Tô ouvindo o barulho de baú. Ah, não sei como é que vai lá embaixo. Então deixa quieto. O bicho está aqui. Você sabe construir. Ferrou pra nós. Sim. Ferrou, eu não sei onde ele tá Ai, que desespero Ai, esse povo aqui não sabe jogar Tem que aprender mais comigo Tô zoando, velho Nossa, eu fiquei tão decepcionada Que a primeira vez que eu joguei esse jogo Eu tava jogando contra ninguém Porque, tipo, não eram pessoas de verdade Fiquei triste Ai vocês começaram a me contar Porque era a primeira vez jogando Então eu não sabia, eu não sacava E aí Vocês começaram a comentar E eu fiquei tipo assim Meu Deus, o que eu fiz, velho? Nossa, eu tô bem longe Tô afastada, tô querendo dizer assim Longe eu não tô, porque eu tô na área ainda Porque é ninguém, velho Gente, mas ganha cada coisa nesse jogo Que eu nem sei Tô alerta, hein Se alguém vir aqui, cá, tchau Morre fácil A história de mim é que o cara Só sabia construir Algo simples Pior que nem isso, eu sei Esse jogo dá um susto Fica parecendo essas coisas aí Aí você tá mó concentrado Vai ver Barulho Opa, internet Deu uma bugada linda Fazenda frenética Tem que ter alguém aqui, né Esse aqui me lembrou de ler Quem viu a live Opa Opa Será que ela me viu Será que ela me viu Tô boa Ah Ah, eu não gosto das coisas de construir, não Opa Opa Foi bem agora Tem alguém aqui, né Ela tava Ela tava atirando Em alguma pessoa Opa, eu vi Ai Ai, Deus Vou ter que voltar Opa 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 Caraca Não acredito Eu tava tão feliz Que eu tava matando Nossa, eu fiquei magoada Fiquei magoada Não acredito Não acredito Quando eu acho que eu tô indo bem Surge Alguém do além Pra acabar com a felicidade Mas Tá suave Devia ter pego a sniper Mas tudo bem Mas tudo bem A gente não pensa na hora E acaba agindo, né De uma forma que não deveria agir Mas tudo bem Tá tudo bem É que Equipa Nem sei o que que é Obrigado, obrigado Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Pra não perder nada Até o próximo vídeo Tchau Tchau